Bom dia, companheiros e companheiras. Como estão vocês? Espero que bem, tomando os cuidados necessários, lavando várias vezes as mãos, saindo só por necessidade e mesmo assim como máscara. Bem, tem muitos questionamentos, as pessoas não param de me mandar por WhatsApp e eu optei por fazer esse áudio não para tranquilizá-los, mas para atualizá-los de questões que estão acontecendo. Então, muita gente está falando assim, Claudete, é verdade que vão atrasar salários, que vão diminuir os nossos salários? Não sei. É possível? É possível. Então, vamos lá do que tem oficial. Eu acho que a maioria de vocês devem ter visto nos noticiários as articulações para aprovação do Plano Mansueto, que é o quê? Que ajuda aos estados e municípios, ok? E aí, por divergências entre o Guedes e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, não se efetivou a proposta original. Então, agora eles querem, ontem mesmo, eles votarem em primeira votação, o seguinte, ajuda para estados e municípios, para o governo recompor as perdas da arrecadação, no que se refere à ISS e ao ICMS. E aí, o governo federal não aceita, ele quer fazer condicionantes para essa ajuda para estados e municípios, como, por exemplo, o congelamento de aumentos de salários de servidores por dois anos, ok? Entre outras coisas. E aí, está um embate no Congresso Nacional. Na quinta-feira, eu vou estar numa live, provavelmente, com o deputado federal Zaratini e o Donato, para tratar sobre a questão da pandemia e a educação. A gente pode conversar sobre isso. Eu já aproveito para convidar todos vocês para participarem e fazerem os questionamentos necessários. Mas, depois, eu mando o horário certinho e tal, para vocês acessarem. E aí, o Dória, ontem, no dia 13, publicou no Diário Oficial do Estado algumas medidas para restringir terço de férias, pagamentos, suspendendo, excetuando o pessoal da saúde e da segurança pública. Ou seja, os demais, todos já terão dificuldades de adiantamento de 13º salário, de um terço de férias. E aí, nós vamos divulgar aí para vocês, estará lá no site, no botão do coronavírus. Vocês poderão ver na íntegra o decreto do Bolsodória. E a gente sabe da ligação. O governo municipal é o pupilo dele. Então, a gente espera que não, mas avizinha-se dias bastante difíceis. Porque, assim, é a questão da arrecadação. E sempre escolhem os servidores para pagarem as contas. Então, gente, é uma guerra. E vamos aguardar. Então, a princípio, é isso. A gente vai conversando. Nós estamos nos esforçando aí para apresentar uma proposta de formação bacana para vocês nesse período de quarentena. Continuemos solidários. O Cedim, em breve, vai prestar conta aí das famílias que nós estamos ajudando com as doações recebidas. A gente espera que vocês continuem ajudando. E é isso aí. Vamos continuar solidários com os nossos companheiros e companheiras que estão na escola, ligue, não só para cobrar. Agora, não tem jeito, vai ter que interagir, né? Mas para sermos solidários, ok? Então, tão logo tenhamos mais informações, a gente passa para vocês. E na quinta-feira tem essa live, onde vocês poderão conversar diretamente com o deputado federal, que pode esclarecer muitas dúvidas. Eu estarei também na live, o vereador Donato também, ok? Então, um abraço a todos.